E aí pessoal, aqui é a Paloma, hoje estou jogando online, enfrentando o Guile e também o Abigueio. Confira o vídeo até o final, comentem e hoje eu quero agradecer ao Márcio Mesquita que contribuiu no Pix da Game Dove. E é isso aí, valeu! E vou deixar aqui na descrição o Pix da Game Dove, então bora pro vídeo! Gile, esse Gile vai ver, pilão nele, eu não sei se o Gile é um soldado, um coronel, eu não sei gente, o Major, eu sei que ele é do inferno! Olha, eu só tô tacando esse Sonic Boom em mim, toma Lariate! E o medo, que eu pular e ele dá o facão em mim. Na defesa. Cabeçada! Toma a porrada! Cabeçada! Cabeçada! Eita! Eita! Pode dar essa magia dele, o Sonic Boom de cima, de baixo. Toma toda a minha fúria! Olha! Funda ele e toma com o pilão de novo. E agora você vai ver! Vem, tô bem preparada. Como assim? Ah, achando que ele ia pular. O jeito é eu iria ter calma. Oh, cara, morre logo! Toma a cabeçada! Meu, o Guilherme vai vir agora... Ferrado. Ah, vem aqui! Hoje não. Eu tenho que tomar cuidado. Toma a cabeçada! Yes! Toma de novo. Puxa! Uma porrada nele. Meu, pra que tudo isso? Vai, tá acabando. Acabou, né? Ah, cara, agora ele vai querer virar o jogo. Não. Toma! Eu vc! Surprise, motherfucker! Agora você vai ver. Um monte. Cabeçada. Deixar ele ali naquele canto, pra ele não ter oportunidade. Que ele é um... Um personagem que gosta de zonear, ficar lá de longe, ó. Dar o back dash. Ai, que raiva quando o personagem vai pra trás, viu? Um sacrifício. Agora você vai ver, cara. Ah! Vá! Toma! Gente, só mais um golpe! Morre logo! Ai, que difícil! Muito cuidado! Toma! A pisada dele. Yes! Ah, Bigel! Cara do mal. Toma muito cuidado com ele. Aqui. Aqui. O golpe dele vai mó sangue. Toma! Tá, prelo. Agora você vai ver. Ah! Ai, meu Deus. Agora você vai ver. Invincible! Essa música dele é muito da hora. Do Abigail. Eu gosto. Puxa vida! Olha, massacrando. O sonho! Eu preciso fazer alguma coisa. Por mais que a metade do meu sonho. Toma! Sempre minha mãozinha salvadora atira. Toma, pilão! Eu tenho que ir pra cima! Puts! Esquilo! Como pode? Toma, autopilão! Gente, eu tenho que ir pra cima. Toma, cabeçada! Yes! PILÃO! Toma! 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 Tchau! Toma! 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 Ah! Nerfaram! Os jab do antiaéreo! Vai, daí! Cabeçada! Yes! Só mais um golpe! Tchau! Vem de paloma Meu, ajudou muito Tá aqui pulando Yes Tá, preu A Bicayou faz um estrago Eita, toma Quase que ele me pega Agora você vai ver meu poder Fica pra lá Olha Tentou tirar aqui Jogou bem o cara Tô aqui pulando e ele achou a saída Andando ajoelhada Yes It's me, Mario E é isso aí, pessoal Obrigado por ter acompanhado o vídeo até aqui Obrigado por se inscreverem no canal E é isso aí Até o próximo vídeo Tchau Transcrição e Legendas por Querida Criança 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 e Legendas por